F1 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 B1 B1 F1 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 É pequeno se oi dê? Eu jogo com tudo no Molt, mano, minha, 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 minha praia de medias é meio vod... Vamos voltar, vamos voltar porque os caras já estão perdendo a bandeira, puta que pariu. Ainda assim é legalzinho. Estão escutando aqui a direita? Se abrigue. Se abriga, se abriga, se abriga. Alguém tem a T? Eu estou de a T, estou de a T. Está passando, passou um, passou dois. Calma, 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 deixa, deixa. Vamos pegar esse atirador via direita aí. Só volta. Fique esperto, Costa. Estou voltando, estou voltando, Costa. Até, 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 até. Até pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos atravessar e vamos pegar ele, Costa. Vamos lá, senhores, vamos ajudar a capturar o próximo local aí que os caras já perdíram. O Squad 2, estão conseguindo virar aí? Tira, tira! A virar a sua truque, vai ser aqui. Vai, vamos lá, vamos lá. Cuidando a nossa retaguarda. Vai vir ainda, vai vir ainda. Alguém levanta o AT. Olha, ele vai aparecer, ele vai aparecer para atirar. Mano, o Polistate vai virar para nós. Só... Esse carro vai virar. Olha a nossa retaguarda, a nossa retaguarda. Cuidado com a nossa. Supressão, supressão, supressão. Eu estou revivendo a T. Beleza, se abriga na casa. Cargada, descarga. Vamos segurar o local, vamos segurar o local. Tá nele, qual é a direção que ele está? Tem que atacar aqui na esquina, vou marcar para você aqui. Ok. Vai pelo lado esquerdo e vê se tem saída do lado esquerdo aí, tenta pegar ele por trás. O restante segura a ponte aqui, olha a retaguarda. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tu acha que eles estão capturando o market? Vem comigo aqui, olha Vinicius aqui, olha. Eles derrubaram a nossa ponte e devem estar indo para o market. Sobe aqui, olha. Pega ele por cima aqui, olha. Vem aqui dentro aqui, olha. Segura aqui na ponte. Cuidado é ele não. O veículo está abandonado aqui pelo jeito. Ah, então ele deu a volta. Boa, destrói a logística dele. Foi isso, foi isso. Destrói o da frente se tiver munição. Tem mais um na frente. Tem mais um na frente. Aí. Agora é o nosso aqui, hein. Pegou o Costa. Acertou de novo. Médio. Estou aqui na frente, aqui do outro lado da ponte. Nossa, o ponto aqui, cara. Tem muita aqui. Tem muita do 195 aqui. Joga a granada aqui. Ele vai jogar a granada aqui. Ele vai jogar a granada aqui. Sai daqui, sai daqui. Sai, 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 sai. Eles vão jogar a granada aqui. Tem muita aqui, cara. maintenance aí pegar. ries pra cá, acorde. Pedra, quer que eu nasça na man e pego o Ran-cie? Pedra, quer que eu pego o Ran-cie na man e leve ele? Pode ser, pode ser, pode ser. Segurem a ponte, segurem a ponte Boa costa, manda a granadeira, cadê a nossa granadeira? Eu tô, eu tô aqui do outro lado da ponte Vem aqui onde que o costa tá Um pouquinho Beleza Peguei aqui A minha posição tem vários contatos Pô, eu caí aqui em cima, tá cheio aqui na plantação Vamos lá senhores, vamos encerrar pela direita aqui Vamos avançar É agrupado Abre mais pela esquerda aí, não fica junto não Tô chegando, tô chegando, tô chegando Possível contato no local do disparo aí Positivo Avel, elabore Paz, Negri, pode atravessar o restante comigo Vem aqui Costa, Lineu, Serra Papa minha posição aí, não atravessa não Vem, vem aqui, vem Brunowski Tem alguém defendendo Segura Beleza, Victor, Brunowski Paz, elabore Segue pra posição à frente aí 50 metros Até a parede Até a parede Eu acho que tem alguma coisa naquela casinha esquerda Eu vi Eu acho que eles estão com o hideout ali A gente vai ver ele ficar já já Negri, tô com tudo Negri, tô com tudo Ok, positivo Vamos entrar todo mundo aqui Vamos ficar junto com o squad lá não pra não gromerar o pessoal Aí fica perdido Susto Eu também tenho um susto, filha da puta ali em cima Vou fazer um rally quinto aqui Deixa alguns caras estão em defesa, cara Ali feito, olha, eles estão ali mesmo A casa das duas aqui Alguém cuida aqui a entrada da porta, gente, por favor Caralho, deu uma granada ali em cima Fiquei pra trás, não é entrada aqui Pode seguir, pode seguir, verifica sua carta Vai pra onde ele vai? A gente vai entrando sua casa aqui Vocês já conseguiram, vocês já conseguiram levar Pode seguir os 12 Olha a carta Senhor, se prepara pra entrar aqui, hein Ok, aqui dinheiro pra cuidar da rede Ajuda a defesa lá, cara Bora, bora, entra, entra Você não tá nem atacando a FOB Nem defendendo, você tá com teu time No lugar, vai Isso é fogo inimigo, não é? É fogo inimigo, disparo de AK Segura as entradas, segura as entradas aqui Preciso de dois da retaguarda ali também Bruno, Vinicius e Victor, fica a retaguarda Retaguarda, nossa 6 Cobre as entradas ali Não vejo nada aqui Cuidado a visada da automática aqui, o Negri Ele tá olhando pra porta da esquerda e da direita ou retaguarda Por onde a gente entrou Tem binópolis, né? Tem, qual que é a situação? Vem cá, minha situação Tem uma torre ali no norte Não vejo uma cidueta preta Mas é do... Pode falar Manda, manda, manda Cuidado Cuidado aliado, hein? Não tem nada ali, não Parece um cidueta, mas é tipo um... Segura, segura as entradas Segura o corredor Vai entrar, você começa muito perto Senhores, a entrada aqui tá pronta Bora, bora, bora Cai Tem na porta, Negri Calma, vou rever, rapaziada Preciso que vocês entrem aqui dentro da mesquita E segure as entradas Segura a entrada Põe no telé, bora Puxa mais dois aí desse lado Eu acho que na parte de cima tem Na parte de cima tem Tem comigo aqui, tem comigo aqui Tem comigo aqui Me derrubou Tá, segura Vai agora não Me derrubar Inmigo morre, inimigo morre Joga a granada em cima Joga a granada em cima Preciso de médico aqui no telabore Médico no telabore Ô Negri, olha a porta retaguarda aqui O cara entrou por ali Tem duas médicas, tem duas portas Olha essa porta aí Eu vou nascer de médico Eu vou nascer de médico Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Aí cutiu, Bruno Eu caí, tem muito aqui No mercado, no mercado Cai, cai também Se tiver caído Se tiver caído, gente Dá respaw lá E já ia saltando Aqui, cara Ele já precisa de mais Condigente aqui O mercado tem Filha dele, irmão Tem mais aí Líder, na nossa fire Deixa eu pegar uma granada lá A gente tá tomando Só tá eu, Negri, aqui Porra, a fire já era É, caiu Fire base E o rally point Então não se delta 5 Eu tô com o Negri aqui cercado Vai aparecer aqui Beleza, eu tô aqui contigo Tá na minha direita, eu vou jogar granada Vou cair, vou cair Vou cair, eu tenho que me curar Tô chegando aí Calma aí Cai Puta que pariu Vou afetar a W da gente, cara Deita aí Grêmio, aqui é a sua O que eu posso fazendo aí? Acabei de dizer que morri Só tem que lugar pra nascer Nasce lá O Costa, puxa o pessoal daí Morri, morri Eu dei um Me rushar Jufri, múltiplos inimigos em F7 e F8 Cai Estamos capturando aqui Tem um caído aqui comigo Tá sem spawn pra gente aí Juf Alguém vai pra posição do líder Pra ele fazer o rally point Estamos segurando Estamos segurando aqui Eu acho que se ele chegar perto do cara do time Calma, não tem como fazer rally sozinho Peguei a ponto 50 deles Peguei a ponto 50 deles Já indica o pessoal já comprar 50% do valor aí Vamos lá Vamos lá, atravessa Brunovic, atravessa Paz, atravessa Negui Já pula o muro, já pula o muro Caralho, falei pra poucos e todo mundo foi Ok Vamos lá, Alineu Cuidado aí, pai Atenção, atenção Ele vai pegar 50 Nossa, quem atirou em mim Não, foi inimigo ali em cima Marcação Não, eu tirei tiro das cota Não, 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 velho Eu atirei e passou por você Mas não acertou Aquela marcação ali tem uma ponto 50 Tá vendo ali? Granadeiro, granadeiro Por favor, acerta aquela posição ali marcada Negri fica com fake Ó Que porra é essa? Brunovic, Vinicius Vem comigo pela direita Pula e cai pra direita Nossa, porra Granada na gente Bora, bora, bora Lineu, dá um apoio pro Negri e o Paz Delabora, bora Vem comigo Quer matar uma fobia aqui não, Líder? Não tem como, velho A posição dos inimigos já estão aqui Já tem uma fobia deles aqui Negri, quer que eu fique aqui, Negri? Opa, disparo de AK à direita Pode ir aí, David Puta que pariu, velho Vai ter que ver qual é a situação pra gente tentar avançar e não avançar de cara Pro Novos, cuidado aqui à direita, aí tinha um atirador Victor, ficou nesse buraco aí, ó Tô guardando a porta, tô guardando a porta, Victor Ah, beleza Tenta entrar na área de captura pra dar um double wide, se você conseguir Beleza, tô tentando, cara Mas encontrei ponto 50 e fobia aqui na frente, tá? Tá hard o negócio aqui Não, a fobia tá marcada, cara Tá a norte A gente tá atacando a fobia e eles tão defendendo Sim, sim Mas a posição que eles fizeram aqui Eles colocaram muito saco de areia e essas coisas aqui A gente tá tentando invadir Senhoras, vamos preparar pra entrar Bora, bora Pessoal que tá aqui, ó Licença pra nós Vamos pela direita aqui Partiu Olha os franco, hein Olha os franco Eu tô fodido aqui, na frente da mesquita Devagar, devagar, devagar Ué, os caras brabão lá não iam defender lá atrás? Tá já era, filho Limparam aqui Olha a direita aí, olha a direita Bora, bora, bora Dá pra entrar Tem uma brecha aqui Não adianta, Tiago Eles perderam lá atrás Vamos branquear aqui Se a gente branquear aqui, eles perdem lá Senhores, cobre todas as entradas possíveis desse local Agora Olha, todas as entradas Todas as entradas Os que estão separados pode encerrar pra nossa posição Bruno, não mostra que ele tá aqui não Sai daí, sai daí O Victor, olha a outra porta Isso, só sai daí Cuidado aí Segura as entradas Segura as entradas, senhores Quem cair, fala aí Squad 6, é, talvez seja melhor Você descer ali pra Cara, o squad 1 é fodidão É o bichão Eles falaram que segura lá A gente tá aqui já avançado Aí eu acho que a gente não vai conseguir virar palace não Mas não tem nem fobia ativada É, eu sei Eu tô terminando de blanquear a bandeira aqui Aí eu vou descer Já virou Não é mais objetivo não Tu não vai mais conseguir É, percebi agora Beleza Senhores, última forma na posição A gente vai ter que se retirar do local Porque os fodidão perderam lá embaixo A gente vai ter que atravessar a ponte E dar serra pra posição deles lá Todo mundo pronto aí? Puta que pariu Positivo Positivo Vamos sair por onde a gente entrou E vamos quebrar pra esquerda Partiu Victor, você é o último Você é o último Pode seguir Puxa aí, Negri Vamos lá, Victor Pode vir, irmão Vai atravessando já, senhores Sentido local Tá massa aqui, velho Tá estilo baile de favela aqui Pode vir Tô cobrindo, tô cobrindo Estou cobrindo Estou estilo baile de favela Puxa Puxa atração Vem com as doze Ensinaram, ensinaram Partiu Vamos continuar reto E vamos pegar aquela hideout dos caras lá primeiro Antes de invadir Senão não adianta nada Tira na direita Tira na esquerda Aqui, pro gás Segue reto Segue reto A gente vai pegar a hideout deles primeiro Vou fazer um rally aqui Tem mais um comigo Eita porra RPG Caída, caída Caída Tá em cima da casa Tá em cima da casa Minhas doze Acho que tá da, acho que tá da Acho que derrubei Belo tiro, belo tiro Tem médico aí? Médico, médico Revivei aqui, médico Se não monto, não tava morto morreu Segura Segura, senhores Segura a posição Contato, 145 Não fique exposto Positivo, Linel 160,50 Viu, 165 Em cima da casa 110 Em cima da casa Beleza Na marca, na marca Não, aqui na nossa frente É 110 também 165 Aqui tem 1,50 Então vamos ver ele ficar ali Pode ter hideout ali Valeu, médico Obrigado 1,3 Muito obrigado Tira, bora Brunovic Paz, vem comigo Linel, segura com o pessoal aí Não avança não Fodeu 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 Tem como Roportar um hideout aí? Ali? Ainda não Segura Beleza Contato Peguei Porra A galera Ficou pra trás Tem hideout deles aqui Por aqui Tá aqui Cresceu na cena aqui Vamos entrar no local Como que é o hideout? Ele é uma caixa com rádio E fica fazendo a voz dos... Nossa, frente Eu caí Em área Subindo Senhores, estão pegando o hideout deles primeiro Pra depois avançar Tô cobrindo Não levanta não, viado Tô com tudo Negri, segura com o pessoal aí desse lado Sou terceiro A gente tá avançando pra cá Tá aparecendo gente Da vinda Posicionando você É, a gente tá procurando hideout deles aqui Não nota nada Vitor, olha pra essa rua aí Olha pra lá, Negri Olha pra onde tu tava olhando Que eu olho aqui Pra ponte Vitor, olha pra onde tu tá olhando aí Limpo Limpo o local aqui Limpo o local Saindo Descavando 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 Ah tá Explosivo não faz nada então Não, por enquanto não Olha pra ponte dele A gente não conseguiu derrubar a ponte do norte, tá? Eles manteram Nada aqui Nada aqui Tinha muita gente defendendo lá Nada, nada Não vejo nada Precisando de ralier ainda, senhores? Quem precisa de ralier? Aqui tá de boa Já o O FOB já voltou a funcionar Começou a funcionar Fiz um ralier avançado aqui Tô procurando hideout É o grupo bravo que tá à direita aí Pode avançando as doze Positivo? A gente tá avançando por aqui Partiu, partiu Atravessa, 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 atravessa As doze, as doze Calma Não adianta falar doze Tô seguindo aqui a esquerda Tô seguindo aqui a esquerda É a minha frente Minha frente É o grupo bravo, ele tá do outro lado Não é com a gente não Ô Costa, sua posição aí Tem o hideout deles aí? Contato à direita Contato à direita Boa Vamo lá, vamo lá, vamo atravessar todo mundo Partiu Contato às doze Caralho, gente Calma Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Vou cair, vou cair, vou cair Peraí, peraí, peraí Tá por aqui, tá por aqui Será que furou ele? Entra aí, entra aí, entra aí Não, imagina Verifica os carregadores, verifica os carregadores de vocês Só resta, já Dei uma estabilizada lá Obrigado Tá por aqui Tá por aqui Ai caralho Cai, cai, cai Opa Quer que eu saia daqui? Preciso de um médico Calma aí que eu me fedi, tô me curando Beleza Parece que tem foto deles aqui, viu Que os caras tão nascendo que nem Sim, tem Tem por aqui Tá aqui no meio da mata, certeza É, tá vendo? Tá por aqui Peguei dois aqui Saindo da casa Eu acho que tem aqui nessa casa Tamo indo pra aí Vamo ajudar o Koffer Achei, 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 achei Tá aqui nessa casa Bora, bora, bora Tá vindo Koffer Calma, vindo, calma, vindo Tá ceifado, tá ceifado Bora, bora, bora Na casa aí, a gente reparou tudo Beleza Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Preciso de gente pra descavar isso aqui Tô chegando Squad 2, tá aqui dentro Tá aqui dentro o hideout deles Começa a descavar, senhor Preciso de emissão Segura o botão direito pra descavar Boa obra nova, ajuda ali Bora lá, bora vindo, bora vindo Bom trabalho, bora vindo Todos prontos, todos prontos, todos prontos Recarregue seus fuzis aí Só tenho 10 mag Vamo sair, vamo sair pra noroeste aqui e partiu E deixa quieto, ganhando E até a próxima E até a próxima Boa obra nova Boa obra... Transcrição e Legendas Pedro Negri